O que a gente tava fazendo agora? A gente já chegou em 4 aqui, a gente tá com 185, nossas guardas estão ok. Eu acho que a gente precisava de um Defensor 2. Será que a gente vai achar um desse? Olha, eu acho que ela tá meio que... Ah, talvez é. Depois tu remédio. O solto leva ao sistema telebinário sem graça. Não há nada. Se você chegou a um sinal de longa distância e quando o seu FTL estiver carregado, você poderá pular para o próximo setor. O solado aparece em detalhes. Estamos tentando voltar vivos para casa. Tem que trabalhar com o engenheiro. Poderia tentar aprimorar seu reator. Se você tiver um sofrimento sobrando. Opa, ok? Muito bem. Você manda o pagamento e a equipe deles sobe a bordo para tentar aprimorar seu reator. Certo. Vou deixar a água. Não vai dar tempo. Eles vão chegar aqui. Próximo setor. Esse território de Zoltan. Você está bem longe da federação nesse território de Zoltan. Não há como saber o quanto de boa vontade as autoridades ainda vão ter. Você vai me assim, você vai se vir à frente. Você vai me pular. A gente vai me dar uma vez. A gente vai me dar uma vez. O meu é bom. Vai passar a cor. Aqui, aqui, aqui. O meu é bom. É bom porque os rebeldes demoram mais para alcançar a gente. o caminho de um batedor avançado da pata renal de vasculana, servilosa e o músculo das suas mãos. Quê? Vamos mostrar aqui. Papai, será que a gente vai enganar ainda não ver aqui não? Que boa pergunta. Ah, bateu o fogo. Legal. 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 É isso aí. Você pode deixar uma quantidade de sucata reaproveitada. Você não tenta ficar? Dava! Seu jovem não estava de propriedade, ele estava aqui mesmo. Parece que o ensino é melhor que o jovem sabe esteja usando a nebulosa para ser protegido. Enfim, o que importa é que eu vou aguentar. Ai, tem que acabar rápido. Vamos fazer um grande combate. Papai, ainda bem que a gente tem listes. A gente tem que acabar com essa nele. Vamos lá. Ah! Hum? Hum? Não! Papai! Beleza! Tá bom! Ah, você pode deixar uma boa quantidade de sucata reaproveitada. A gente tem que me lembrar muito de sucata aqui. Para a gente ganhar danosa final? Aham. É? Sem os seus sensores, você fica um bom tempo só olhando pelas janelas. Não, você tem que admitir que é lindo lá ficar. Sinal de socorro. Sem os seus sensores ativos, não lhe restam a introdução além de olhar pelas janelas com apreensão. Está estranhamente aqui. Agora já vem o potente. Parece que o sinal de socorro está vindo da superfície de uma lua próxima. Os sensores detectam uma única forma de vida. Descer a superfície para investigar. Opa! Você encontra um homem vivendo sozinho em uma caverna. Dado o estado da nave que transportava você do Luz que ele já estava há vários anos. Parece saudável. Mas sua saúde mental é questionável. Qual que o tripulante Troca pode fazer? Comandante, permita-me avaliar o estado mental dele. Ah, você se aproxima da nave Troca. E o Troca, após o segundo de pausa, diz que a pessoa é confiável e tem goza. Então, a sua pessoa oferece uma posição na sua tripulação e ela aceita de bom grado. Cri. Cri. Vamos pegar ele não, porque a gente já tem outros. Ele já tem um humano que é a mamãe. Então, vamos pegar outro humano. Tchau. 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 Olha, esse é um antes e o outro é um antes também. Não aceitamos. Vem, para você vencer eu vou dar uma luz aqui para mim, senão você quer que não deixe o espaço. Eu que dei. Vamos lá e deixar na boca e deixar no escadar. Vamos tentar ir aqui atrás porque acho que tem um tempinho. Qual tempinho? Eles estão longe ainda, então dá para a gente ir um pouco para trás e voltar aqui, aqui e aqui. Acho que é abaixo. Eles chegam na estação de pesquisas do outro. Eles dizem que estão fazendo pesquisa sobre distorção genética causada por criohibernação e viagens FTL constantes. Eles perguntam se sua tripulação tem um momento para ser escaneada. Participar do estudo. Sua tripulação calmamente forma uma fila esperando os outros tirarem suas leituras. Alguns instantes depois o processo é finalizado. Eles te contaram. Obrigado por participar do nosso estudo. Aceite esses bolinhos de pão de ló como agradecimento. Ah! Um pouco de sucada também. O que é? A mãe? Ah não! Será que a gente vai lá? A gente vai conseguir fugir deles. O que é isso? Deixa eu ficar bem em cima. Mas... Ah, bom. A gente está com bastante. Os Opans são fascinados por outras espécies e montaram algo como uma loja de curiosidades homenígenas aqui. O que está dando? Olha, dá para a gente pegar o que eu não faço. Um, dois, três, dois, três mágoa e dar cinco tiros. Escuta-lê sacrum. Uau! Papai, agora a gente pode ficar em frente, gostando é ver se não. Será que eu pego as duas coisas? Pode vender esse Aqui 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 Vou comprar as duas coisas Acho que não Não Isso é difícil Não Eu tava precisando disso Pode comprar Vamos ver o que a gente pode falar Fazer essas armas aqui Vamos substituir esse Esse A gente vai precisar de mais energia Precisa de mais duas Vai dar aqui Deixa Só tem mais uma Ah Estão pensando assim Papai Me mostra Como faz Ficar invisível Vai eu ver Vai Eu quero ver O que você pegou aqui Você fica invisível Ó Ninguém 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 Tá Machucado A gente gastou todo o nosso dinheiro Aqui Pode sair daqui Acho que agora a gente tem bastante coisa Ai Favos de beijos Ai meu Deus Faz Faz O que a gente sente um pouco Como é? Ai O que é? O que é? O que é? Não O que é? O que é? O que é? O baixo E se todas as naves no região estão em cima da casa, a frequência de que uma naves voltam para a sala Você possui um adversor, mas eles só estão sendo parceiros Papai! Ainda bem que a gente tem que dar uma frase Um drone de defesa também Vamos lá, esse aqui vai desativar os sensores Esse aqui pode ir mal destruindo as armas E a gente vai mandar uma bomba nas áreas também Que? Nada de bomba O que é? Olha o nome O que é? A bomba O que é? O que é? Ai, dor de defesa Papai Quem sabe uma bomba lá Olha aqui Quase Yes! Seguimos Não restam mais sinais vitais na nave Você pilha quaisquer materiais úteis que pode encontrar Quase Acho que ganhou Tem uma grande sequência de mais uma coisa Vamos lá Acho que dá Aqui Aqui E aqui E aqui Ou talvez aqui, aqui, lá e aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Várias mantis as vezes cometem o erro de achar que os homens são presa fácil Um batedor se aproxima para atacar Enquanto uma equipe de invasão se teleporta a bordo de um transporte próximo Eles devem ter uma umidade contra o super escuro Vassouros, aguarda Nossa, tudo mantis eles são muito fortes Não Ah, não Agora tem uma grande Ai Tem missis Ainda bem que a gente tem camuflagem Aqui Vamos dar que esse bicho Vamos usar o bicho Aqui O bicho É isso A camuflagem está melhor Não Deve acabar de mirar as coisas Hum Ok Agora eu tiro nessa Então Agora eu vou colocar aqui também Acho que eu faço isso Espera Por favor O que eu vou pôr aqui Não sei não Se eles entraram com mais gente aqui vai ser difícil Deixa eu pegar uns lápis, depois que eu sei que a gente vai precisar desse. Os lápis, são muito fortes. Não gosto. Pai, não deixa. Não, não. Quem morreu? O Vitor? Ah, não. Pegamos o Vitor. Vitor. Eu quase fui junto. Pai, pai. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Você está ali. Estão aqui no Vitor. Estão ali. Estão ali. Estão ali. um e-clamo com o fai e ae 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 Opa! Opa! Não, 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 não ainda. Opa! Opa! Já vem isso aí, irmão. Já vem isso aí, irmão. Por favor! Ainda teve a bota, Litor. Hã? Não, perdemos o tripulante, perdemos o Litor, Fih! Vamos ter que achar o Litor de novo. E o meu professor? Eu vou sentar aí. E onde eu tô, Fih? Vai ter o Litor. Obrigado, Fih. Faltou conseguir calma em cima. Vai em cima? Vai! Vai! Aperta aí que eles voltarem. Vai! A gente tá em qual setor sete? A gente pode começar a usar. Papai, tá chegando um oito. É, tá no setor sete. Ainda bem que a gente agora não abre a final. Não, 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 não. Que a gente tá... Que a gente fica forte. É? Será que dessa vez vai dar certo, Fih? Aham. Vai, né? Vai. 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 Pera aí. É uma coisa super esquisita. Vai. 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 Para de gastar agora. Não vou parar. Ah, peguei um. Quê? Destruiu um drone e deixei ele ver. Não, não. Não, não. A gente não está levando tiro. Pode levar um tempo. Porque você não joga. Ah! 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 Não está chegando lá. Nem de descida não deixa. Ah! 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 Será que dessa vez vai dar certo? Vai ser difícil quebrar. Ainda bem que a gente tem um... Você está bom no escudo. Está conseguindo ganhar. Não. Vai quebrar um escudo. Falta um pouco. Está estável. A gente não está levando dinheiro. É um estágio? Está. 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 Estar. Agora vamos lá, você? Ae ele? Ae ele! O que você está? O que? O que? O nosso receio É? É Pra acertar os domínios O que é isso? Ah, vai Esse aqui é de pastel E esse aqui Não é um de fruta Esse é o do defensor Sai daí! Sai daí! A minha bem que ele mais levou um dele de novo Não, 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 não. Pode vir. Pai, que doidinha é essa? Pai, eu tô... Pai lá. Engraçado. Papai, ainda bem que você comprou. Vamos. Vamos ver. Pode deixar na boca, a gente vai descargar. Vai pegar mais umas energias aqui, eu acho. Papai, agora tá no leito. Vamos ver quem chegou na via final. Vamos ver. Papai, vamos, pô. Ah, agora uma loja. Nem vou passar. A gente não tem drone de defesa 2. Vamos ver o que vai acontecer. Papai, a gente tinha. A gente tinha drone de defesa 2. Não, a gente tem um. Já é o mais novo. Bom, temos 7 tripulantes, isso é bom. Você chega em um posto próximo da base da federação. Seus códigos de acesso não permitem passar pela segurança e o oficial lhe conecta diretamente à sala de guerra da federação. O Operante Tânia é o primeiro a se pronunciar. O que significa isso? Quem é você? Explicar sua missão. A explicação provoca sussurros cínicos e desconfiança entre os oficiais. O General Thursey da Brigada Engie retrupa. Papai, chegou a nave final. Papai, quer ver a nave final? Não. 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 A base está lá em cima. A gente está aqui. 2. 8. Ixi. Ah, dá para ir lá. Vamos tentar fazer aqui. Aqui, 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 aqui e lá. Vamos ver se vai dar certo. O capitão da nave diz que pode definir e ser só desde que você tenha Sucapa. Vou tentar me assinar para patrulhar o setor. é interessante saber onde esta que tem loja eu não falei não, não tem loja tudo bem uma plataforma móvel de construção nesse sinal, após uma breve conversa eles concedem acesso a reparos de emergência e suplementos indígenas onde que está? a construção dele vamos lá vamos lá vamos lá chegaram a melhor de proteção esse sinal se o envio uma perseguição se prepara para a caça eles tem início tem eles tem início então a gente vai usar o de defesa que? vamos lá não não defesa assim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Que que? Espeio Começaram a acertar e começar a acertar E a gente não tá Eu sei que o tio Uhum Tá interessante Faz não Eu fiz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah não A gente Esse robô Protegeu Ha Hum 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 E... dá uma certa, tá assim. Acho que não vai precisar. Não vai precisar, não vai precisar, não sei. Nossa, vamos lá, gente, que não é nossa... Nave, invadir. Invadir é nossa nave. Ah, tá bom. A nave é final. Não vai ser mal. Vamos, gente. Ah, não, estou bem alto. Estão perdendo. Quase estão indo para fazer isso não. Ah, isso vai ser mal. Não vai ser mal. Isso vai, isso vai. Isso vai, isso vai. Vamos ver o que acontece. Depois a gente vai passar de conserto. Ai, meu Deus. Ih. Não. Não. Aperta, não. Aperta, não. Aperta. Aperta. Nossa, que desculpa. Aperta. Aperta. Nossa, que desculpa. O laser lá em cima. O que? Nada o quê? Nada de... robô? Não. A gente tem que almoçar, gente. É. Então, sim. A gente pode usar até algumas... Papai, eu vou abrir e não comeu aqui. O quê? Eu vou abrir e não comeu aqui. Não mordeu aí, filho? Aham. Olha aí. Não, tem bomba? Que Deus. Uau. Aux. Ai não. Ai. Carrega, FTL. Carrega. Carrega. Vai. 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 Não é bom, não é bom. Ótimo. Vai, vai, vai. Posso ir aqui? Vai, vai. Yes. Ótimo. Vamos ver aqui se a gente consegue... Papá, vamos encher tudão. Vamos encher. Vamos... O que a gente compra? Vamos comprar mais um peso. A gente não tomou. Não tomou? Não tem não. Papá, vamos encher pra nada aqui não. Isso vai aqui não. Ótimo. Aqui não vai servir de muita coisa. Não é que ele não quebra de cara. Papá, vamos encher pra nada aqui não. Papá, vamos encher pra nada aqui não. Papá, vamos encher pra nada aqui não. Tô. Ai meu Deus. Ótimo. Na hora, filho. Dá tempo de a gente passar em outro antes. Vamos lá ganhar mais um pouquinho. Não. Ah, mas a gente vai ter que esperar lá na base. Então vamos passar aqui antes. Depois vai. Tá. Tá bem. A mãe da destruição está ao longe onde a gente vai ser. Infelizmente sua posição de observação é pelo observador isolado. Que? Rebelde que não acertou? O que foi rebelde que acertou? Não. Tem rebelde que acertava. O que é isso? O que é isso? Vai ter tão engraçado que a gente vai até destruir a nave. A A Mãe da neba está atrás do metal. A nave rebelde tá atrás do cumpetando. Que? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que vai dar na moda? Vá! Vá! Fome! A nave afinal! Última energia! Dá para ter o motor, beleza? 45 minutos! Vá, você está preparando a nave afinal? Está aqui, sim! Vamos lá! Então, bora! Meu Deus! Tem que estar saindo dessa vez, viu? Você chega perto da base da federação e encontra a maior parte da frota! Enfrentando a força segredos! Se você não tem uma nave afastada oculta por uma lua para evitar o conflito, não há nada que você possa fazer para ajudar a roubar! Isso não é só a chave com a chave para cuidar alguma da guerra! Se você se prepara para enfrentar a cabeça! Tem que começar aqui! Vá! A gente pode tirar a bomba, se for o caso! A gente pode tirar a bomba já que a gente está funcionando! A gente pode tirar a bomba, se for o caso! Não há nada aqui! Vai, pá! E a gente também só tem que tirar a bomba! Tem que tirar a bomba de batalhão, mas tem que tirar a bomba mais frota! Olha a forma que a gente vai sentar uma chance no dever, agora é hora, não aperta a análise. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que a gente faz. Vamos lá. 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 Vamos aqui também. Pai, será que eu vou embora? Caralho! 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 Mas eu quero que eu quei. Certo, tudo é normal. Isso! Ai! Ai, ai! Tava aqui, caralho! Acho que a gente pode virar os lasers aqui agora e acabar com isso. Como é que não? Puta, velho! É uma maluquícia! É uma maluquícia! É uma maluquícia! Faz que eu venho! Vê! Onde estão eles foram? Agora vem! Agora vem! Porque é invisível! Yes! Vai! Vai! Agora vai ter roda-roda em tudo! Vai! Vai! 50! Que a gente vai tenta não deixar quebrar! Papai, será? O oxigênio é importante, né? O oxigênio é importante, né? O oxigênio é as portas! O que você viu? Só em milhões! Vamos ver! O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Agora a gente tem que ir lá! Tá bom! Se não vai de a gente, a gente volta! Agora só tem um cliques! Papai, essa nave tem igual a gente! É mesmo! Vamos ver! Agora ele não vai! Ele tem só duas pessoas, ó! Acho que não vai! Agora é aquele monte de laser, né? Tem que tomar cuidado com a coisa! Então vamos lá! Não, então eu vou ativar o de combate! O que? Isso é melhor! Isso não é melhor não! É mais melhor! Agora os leisis eu vou andar aqui! E a bunda! E o feixe! E o feixe! E o feixe! Vai! 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 Vamos! 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 Ah, não! Ainda tem os olhos, tá? Ah! Vê se vai ser fácil! Vou tirar um daqui, não vou tirar da bomba pelo antes Ah não, levou um míssil Ainda bem que a gente levou um míssil Isso tá interessante Vá bem Vem cá Vamos lá que tá aqui Vá ficar sem a mamãe leão Que coisa Papai, você tá impedindo? Ui, foi nova Bem nova Bem nova Muito bem, não tem mais um sensor Vai ficar sem os lasers também Filho, tá indo muito bem Tá indo bem A gente tá indo bem A gente tá indo bem Yes, conseguimos Inclusive o professor Adriano Foi tão difícil Foi tão difícil Foi tão difícil A sentou menos bem que só Não, sentou só quanto ficou Seguimos Vitor A próxima A gente vai treinar com o Vitor Pra gente treinar É, é isso aí A próxima você vai até o fim Vitor É É A gente vai sobreviver E a nave Rebelo de Capitã A gente vai sobreviver Vamos despedir aqui da gravação A gente não convidou ninguém pra assistir A gente tá sabendo Mamãe